Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da Comércio Espírita de Brasília. Tudo bom, minha amiga? Tudo bem, Claudinha? Tudo bem, meus amigos? Hoje estamos na lição 190 do nosso livrinho Vida Feliz, aí no início do ano, empolgados, que daqui a pouco a gente termina esse, começa outro livro, se Deus quiser, vamos ver o que Joana nos fala. Os problemas são desafios para o homem. Toda pessoa que pensa enfrenta problemas, porquanto a vida no corpo transcorre sob a ação de variadas situações difíceis. Aprende a conviver com eles, tentando resolvê-los quanto possível sozinho. Se não o conseguires, busca a experiência de outrem e luta até solucioná-los no momento próprio. Não os transfiras para os outros que também os têm, embora não o demonstrem. É desrespeito sobrecarregar o próximo com os nossos problemas, sem considerar as aflições que certamente lhe pesam sobre a existência. Um problema hoje solucionado é a lição para os que estão por vir. Aprende a resolvê-los para viver em paz. Missão bem que nos convida muito a enfrentar os nossos desafios e os problemas com autonomia, porque muitas vezes nós sobrecarregamos os outros com os nossos problemas, ou então os outros nos sobrecarregam também. E nós precisamos tanto ser aquele que dá limite para o outro, que você não pode resolver, muitas vezes com relação a filhos, né? Quem é mãe, quer ajudar, quer sempre estar amparando. E aí o que é? O pai também, né? A gente esquece de falar do pai, mas a maioria dos pais auxiliam muito. Então sobrecarrega. E cabe a cada um de nós ter autonomia para lidar com os nossos problemas e também proporcionar autonomia aos nossos filhos para que eles também aprendam a lidar com seus problemas. Por que, meus irmãos? irmãos, porque aqui é um mundo onde os desafios eles vão estar sempre presentes na nossa vida, como Joana fala. A partir do momento que você é um ser pensante, você vai ter desafios, vai ter problemas para serem resolvidos. E essa é a nossa missão aqui, né? Estarmos em constante aprendizado. E os problemas, eles nos proporcionam o aprendizado. Porque se nós não tivéssemos esses problemas, como nós iríamos aprender, né? Nós aprendemos a partir do momento em que nós vamos solucionando. E lembrando, quando às vezes o problema fica um pouquinho mais difícil, a carga fica um pouquinho mais pesada, lembremos do quanto nós já passamos e quanto nós já resolvemos. Quantos problemas, quantas ferramentas nós temos para resolver. Nós temos tudo isso dentro de cada um de nós, porque nada chega a nós sem que nós não possamos, né? Ter capacidade de resolver. Porque Deus é justo, Deus é bom. E a providência está sempre a nos amparar. Então, todos nós temos problemas, só precisamos aprender a ter autonomia para lidar com eles, com responsabilidade. Não passando essa responsabilidade para outros. Muito bem, Flávia. Falou tudo, né? A gente, ela fala que é desrespeitoso sobrecarregar o próximo com os nossos problemas, sem considerar as aflições que certamente lhe pesam sobre assistência. E muitas vezes a gente tem uma tendência de fazer isso com as nossas mães, né? Que a gente acha, né? Que a mãe é aquela heroína, aquela mulher maravilha. Mas, lembremos, as nossas mães são seres humanos tanto quanto nós. Então, cuidemos quando a gente transfere o problema. Não transfere necessariamente, mas às vezes na ânsia, no sofrimento que nós nos encontramos, que é muito compreensível. A gente quer se livrar do problema e, às vezes, cuidemos, meus amigos, para não sobrecarregar o próximo com o problema que é nosso. Isso não quer dizer também que nós não vamos desabafar, que nós não vamos procurar ajuda. É só o equilíbrio, como Joana tem chamado a atenção em todas essas lições. O equilíbrio sempre, para que, nesse caso dos problemas, a gente não sobrecarregue pessoas que nós amamos profundamente. Só um adendozinho, desculpa, Cláudia, que eu esqueci de falar. Me veio para falar antes e eu acabei esquecendo. Como o Claudinha bem explicitou, nós temos várias pessoas que estão acostumadas a ouvir. Então, são preparadas para ouvir. Então, no caso, um terapeuta, um atendente fraterno, um padre, um pastor, todos são preparados para ouvir. Então, eles vão fazer, vão auxiliar de uma forma sem sobrecarregar eles, porque eles sabem como utilizar. Já, às vezes, aquelas pessoas que a gente quer, mais próximas, mais próximas, a gente acaba sobrecarregando, principalmente no caso que o Claudinha falou, mãe, porque a mãe vai absorver os nossos problemas. E é isso, tomemos cuidado. E é isso. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.